Tá, tá, boom! Levar um susto. Levar um susto. Será que esses bravos vão parar? Se conversa assim um dia com besteiras A vida não ia ser mais choradeira Láser com um bom doce Sempre que eu vejo um carrinho de sorvete Corro quando sim a minha vida com se dele Isso é bom, eu quero tudo! E para sempre que os dentes vão quebrar Mas não adianta que a dor não vai parar Meus dentes não vão quebrar Não, isso é mentira! Não, isso é mentira! Não, isso é mentira Não, isso é mentira! Não, isso não é quebrar Sempre tô comendo bala e um pirulito Mas meus dentes estão mal, eu não sei se grito Toco um neve, eu vou chorar Eu quero ver meus dentes e preciso de um dentista Por favor, então seja realista Quando eu vou poder sorrir Será que eu não vou nem experimentar Aquelas notas de maçã pra me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga, por quê? Olha, é hora da verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuide dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, tem que cuidar dos seus dentes Pra ficar fortes e brilhantes Aqui vai o meu conselho Ah, usa escova de dente Olhe bem para o gatinho Quando bebe todo o leite Ele limpa o rocinho Então dorme bem contente Antes de entrar em casa O foguinho aprendeu A limpar todas as patas Isso nunca esqueceu Escova bem para o gatinho Escova bem para os dentes E na via mão Para os dentes Mostrar um sorrisão Escova bem para os dentes E na via mão Para os dentes Mostrar um sorrisão A sujeira tem bactérias E elas podem fazer mal Podem dar doenças sérias Que não é nada legal É importante se lavar É higiene pessoal Se banhar e se cuidar Até manter o alto astral Escova bem para os dentes Dete a via mão Para os dentes Mostrar um sorrisão Escova bem É o desafio de um Escova bem para as patas Mostrar um sorrisão Escova bem para as patas Which Hojeificamos Um E as mãos, para ser feliz, mostrar um sorrisão Escove, bem-vente, e as mãos, para ser feliz, mostrar um sorrisão Estou feliz, estou sonhando, que alegro e vou gritando Quero ser equilibrista, talvez uma labarista Agora faço o que eu quero, bem muito lero lero Não vou ter lição de casa, minha vida ainda vaza E aí E aí Tchau, tchau. O que foi que aconteceu? Acho que vou chorar Ninguém nunca esclareceu Tem que melhorar Acho que deu tudo errado Todos estão preocupados O que eu quero mesmo é voltar Quero de novo estudar Não vou fazer malfiação Vou ter muita gratidão Não vou ter muita gratidão O Manu vai voltar a ser Se esforçar e aprender Se esforçar e aprender Vou saber A ver E se ver Quando o Manu for Vai ser um esclendor Olha só como demora Falta 100 dias Um ano completar Outro bolo bem bonito E a criança vai cantar Essa música bonita Do meu aniversário Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns para mim Isso não tem todos os dias Com um propósito final É tempo de planejar Com amigos festejar Abrimos os presentes E cantamos bem contentes Parabéns para você Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã Amanhã é o meu aniversário! Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos E a todos aqui E o Natal, razão e tudo Estou sozinho e por quê Vou chamar pra minha festa Só a mim, eu mesmo e eu Sinto aonde quiser E brinco com os meus jogos Comer coisas deliciosas Isso é o que me deixa alegre Comer coisas deliciosas